Oi, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Jaqueline Vieira e hoje vamos falar de rotina de pele da manhã, tá? Então vem. Já era pra ter feito esse vídeo, que algumas pessoas me pediram de como eu fazia, porque eu sempre fui muito apaixonada, né, por beleza. E algumas pessoas me perguntaram como é que eu fazia pra cuidar da minha pele, tipo, ah, o que você usa de manhã, o que você usa à noite e tal. Então eu vim hoje fazer isso. Eu não vou levar vocês pro banheiro, porque eu tentei fazer isso com o vídeo que vai sair também, que é de rotina noturna, e ficou péssimo. A luz não ajudou, o tripé não deu muito certo, porque a bancada não dá muito pra equilibrar, então eu resolvi fazer tudo aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês a etapa de limpeza, né, que tem que ser feita no banheiro, aí eu vou, volto e a gente continua, ok? Então tá, vamos lá. A primeira coisa da rotina de pele que você tem que fazer é limpar seu rosto. Esse é o básico do básico, realmente. E eu uso, como eu falei, a minha pele, ela tá sensível, tá descamando e tal. Então eu tô usando esse daqui, tá até sujo, que é da La Roche. É o mesmo que eu uso à noite, então tanto de manhã quanto à noite é o mesmo, que é o... Pra pele normal, a seca, isso. E ele não faz espuma, ele é gentil, né, então ele não tem sulfato, não tem fragrância, tem ceramidas e niacinamida. E tem água termal também da La Roche na composição. Então eu uso ele de manhã e à noite, ele é realmente pra pele normal, a seca, incluindo peles sensíveis. Então é por isso que eu tô usando ele no momento, tá? E com ele eu faço uso da Fório. Essa é... eu comprei o ano passado. É, isso mesmo, eu comprei o ano passado e só precisei recarregar ela uma vez, até agora. Quer dizer, recarreguei quando ela chegou e depois disso, só agora. Nunca mais recarreguei. Eu gosto dela, ela tem... a minha é a Luna Mini 2, eu uso de manhã e à noite, mas nem todos os dias. Às vezes eu uso só de noite, às vezes eu uso só de manhã. Não tem muito uma regra, mas eu tô falando assim, o que seria o perfeito que eu fizesse. Então, ela tem essas cerdas aqui, são mais fininhas. E tem essa aqui, que é mais grossa. Essa daqui é pra... eles dizem que é pra pele oleosa, no caso. Pra partes mais oleosas do rosto. Tanto que aqui em cima, ó, tem as fininhas, que é mais sensíveis. É muito molinha. E aqui em cima, tirar meu dedo, né, senão não dá pra ver nada. É, nessa parte aqui, ela é tipo pra... Ir pras partes mais... Tipo, nariz, queixo, né? Essas partes mais ruins, assim. É, me perguntaram... Eu falei pra minha amiga assim, ah, eu vou gravar, né, esse vídeo e tal. E ela falou assim, ah, fala se realmente é isso tudo, né? Se é essa Coca-Cola toda. Pra mim, é. Né? Eu gostei muito de tê-la. De verdade, não é só porque, ah, é fóreo, né? Tem todo esse boom de... Mas assim, se você tem uma escovinha que te auxilie, eu acho que já é um bom caminho. Hoje existem várias no mercado. Não é uma exclusividade da fóreo. É, tem da Avon, tem... Tem uma outra que eu vi as meninas postando. A Jessica Belcoche, ela coloca sempre... É... Acho que é da Forever. Acho que é isso, que custa mais ou menos 50 reais, uma coisa assim. Mas assim, tem as outras escovinhas e tal. Tem aquelas escovinhas da Kiss by New York. Que é... As cerdas, né? Que parece mais com a Claire Sonic. Que parece mais com a Claire Sonic. Eu tive e eu não curti. Porque eu achei que fica muito... Uma que eu achei que é muito mais agressivo do que essa daqui. Essa daqui, ela não é agressiva. Infelizmente, eu não vou conseguir levar vocês comigo lá no banheiro. Mas... Ela não é agressiva essa daqui. Ela, tipo... Você passa, você é bem mais tranquila. Vamos dizer assim. Você não sente ela agredindo a sua pele. E a outra que eu tive, né? Que é de cerdas. Que eu vou colocar foto desse lado aqui. Ela... Você sentia ela. Ela tem várias cabeças, né? Mas... Mesmo assim, eu não curti. E olha que minha pele era oleosa. Então, tipo... Eu acho que quanto mais você agride, pior fica. Né? A pele. Então, eu não curti. E... Sem contar... Que ela não era tão higiênica, né? Porque estava molhada. E aí... Você colocava para secar. Mas aí, tipo... Não sei. Chegava uma hora que ela... Meio que parecia uma escova de dente, sabe? Então, eu acho que... É realmente o negócio de ter que trocar as cabeças, né? Das cerdas. E eu não curti muito isso. Mas eu tive. Eu tive. Eu tive porque eu queria experimentar. Experimentei e já digo que eu não curti. Essa daqui eu gosto. Ela é... Eu até queria comprar a nova. Mas eu falei assim. Ah, ela tá perfeita, né? Tipo... A outra seria bom por conta do... Da massagem, né? Que faz, tal. Mas essa daqui tá perfeita. Já paguei. Mas já tá aqui comigo. Eu não teria, tipo... É complicado. É meio complicado por conta do preço também. Porque não é, assim, baratinho. Mesmo aqui não é barato. Com certeza é mais barato que aí no Brasil. Mas não é uma pechincha. Então, assim... Eu curti muito. Eu pretendo... Eu até pensei nisso. Em comprar uma genérica e ver, né? Fazer uma comparação. Pra ver se é a mesma coisa ou não. Mas agora, nesse momento, eu não vou poder fazer nada disso. Porque não podemos sair. E... Eu já fiquei sem usar ela umas... Uma semana, mais ou menos. E eu senti, tipo... Minha pele estranha, sabe? Parece que ela tava grossa. Ai, não sei. Tipo... Eu achei que deu até mais espinha nos dias que eu não usei. Então, tipo assim... A minha pele, ela tá descamando. Mas ela não é uma pele ainda seca. Ela é uma pele sensível. Então, eu tenho que tratar, né? Tipo... Alternar as coisas pra não ter espinha. Porque sempre vai ter. Principalmente em período menstrual. Vai ocorrer. Mas ela não é uma pele seca. Então... Ela tá chata. E aí, geralmente, tem espinha nessa parte daqui. Nariz. E assim vai. Então... Já que eu falei da fóreo. E já falei do sabonete. Então, agora eu vou lá. Vou lavar meu rosto. Aí eu volto. Pra gente... Continuar as etapas. Tá bom? Pronto. Já lavei o rosto. E sequei. Mas quando você for secar... Não seca tudo. E não esfregue... A sua toalha no seu rosto, tá? Vai de leve. Próximo passo. Eu venho com... Esse daqui é um tônico. Da Fresh. É o mesmo que eu uso à noite também. Não tenho diferença. Entre um e outro. É... É o Rose Deep Hydration... Hydration? Facial Toner. Acho que é isso. Facial. Tônico facial. Ele é com... Extrato de rosas. Remove as impurezas. Hidratação intensa. X. Comprei pra experimentar e tal. Mas assim... Tem vários. E isso daqui... Eu uso um tônico. Porque a minha pele tá sensível. Mas se a sua pele é oleosa, você vai usar um adstringente. Tá? Eu tenho até esse daqui. Na The Body Shop. Eu até usei ele. Não sei se vai dar pra mostrar. Eu usei ele um pouco. Porém... Ele deixa o seu rosto bem seco. Então... Eu acho que é melhor mesmo pra pele que tá oleosa. Porque ele vai equilibrar o... A diferença do tônico. Pro adstringente é isso. Né? O tônico é pra pele secas. Né? Vamos dizer assim. Seca. Tá sensível e tal. Normal. E a pele que precisa de um adstringente é a pele oleosa. E aí... Na pele... A função deles, né? No caso... É... Fechar o poro. Remover o resto de impureza. Remover... Também... Aquele... O resto de sabão. Sabonete, né? Eu só falo sabão. Meu Deus. Na sua pele. Não vai esfregar, tá? Você vai só passar muito de leve. Com a mão bem calma. Difícil pra mim. Porque eu sou meio bruta. Mas... Você passa com a mão calminha. Bem bonitinha. Me conta se vocês já sabiam a diferença de um tônico pra um adstringente. Vocês já tinham pesquisado sobre? Às vezes já, né? Aí... Você fez isso. Né? Sua pele tá... Agora sua pele tá linda. Mentira. Você passou com... Com algodão. Um adstringente. Você vai deixar só dar um absorvidinho assim. Não precisa deixar estorricar. Ok? Porque quanto mais sua pele estiver... Úmida. Melhor é pra receber... O... Creme de hidratação. Eu recebi esse da Glossier. Em uma Ipsi Bag. Em uma Ipsi Bag. E eu tô usando ele dia e noite. Às vezes eu não uso ele à noite. Mas de dia sim. Eu tô usando sempre ele. Pra ver... Como que ele se comporta. Se realmente é bom. Tá? Então... Esse da Glossier. Vocês já viram aqui... Acho que... Um milhão de vezes. Eu vou fazer depois uma... Um vídeo. Pra ele. Ou um post no Instagram. Caso você não siga lá no Instagram. Fica já a dica pra você. Me segue. Se você não tá inscrito nesse canal. Já faz essa gentileza de se inscrever. No canal. Curtir o vídeo. Também. Compartilhe e comente. E fala se você já fazia. A rotina, né? Se você faz uma rotina diferente. Do que essa. Às vezes você faz alguma coisa diferente, né? Tem dias. Que eu. Utilizo um creminho pro olho. Tem dias que não. É muito do... Depende. Assim como às vezes eu uso. Um... Água termal. Antes. Então assim. É você muito... Vai muito de você sentir como a sua pele tá também. Isso daqui são etapas básicas. Do que realmente você precisa fazer. Eu falo precisa. Porque realmente é necessidade, tá? Não é assim. Ah, você poderia fazer. Não. Se você quer ter uma pele bonita. Eu tava lá quando tiver velha. Você tem que fazer hoje. Então é realmente aquilo que a gente colhe. O que a gente implanta. Então não adianta você querer ter uma pele maravilhosa. Se você não faz nada hoje. Não é tomar muito sol. Sem proteção. Fica vermelha. E eu fico parecendo um pimentão quando eu tomo sol. Nunca fico bronzeada. Corrível. Hoje eu vou usar esse daqui da Neutrodina. Que é o Hydro Boost. Gel Cream. Pros olhos. Tem ácido hialurônico. Ele. Tipo é bem levinho. Eu uso ele. Eu não acho que ele seja muito bom pra noite. Justamente por ser tão levinho e tal. Que é só hidratação. Eu acho que pra noite é bom. Você usar já um produto mais. Tratamento assim. De olheira. Linhas. Eu já tenho. Então eu acho que é mais interessante. Usar assim. E de dia eu uso esse. De boa. Esse daqui foi o primeiro que eu comprei. Quando eu cheguei. Eu comprei no Walmart. Então. E eu tipo. Ah. Vai esse. Depois eu falei. Putz. Deve ter comprado um mais potente. Não tem problema. A gente usa ele de dia. Porque ele é de manhã e noite. Tá certo. Então. A gente já usou. Todas as etapas. E agora a gente vai finalizar. Você deixa absorver. É claro. Você não vai. Tacar uma coisa em cima da outra. Deixa absorver um pouquinho. E aí você vem com protetor solar. Eu tenho vários. Protetores solares. Principalmente em miniatura. Porque eu comprei uma bolsa. Uma bolsa. Uma necessaire. Um kit. Vai. Um set. Um kit. Um kit da Cefra. Que era de. De protetores solares. Mas. Então. Eu tenho vários. Eu tenho. Esse daqui. Que eu já uso também. Que é do. Peter. Thomas. Root. Que é. All day. Monstruized. É um white free. Com vitaminas. Tenho. Esse daqui. Ai Jesus. Assim será? Melhor? Super Scream. Ele é fator 40. Esse daqui. É fator 30. Esse daqui. Eu não curti muito. Depois eu posso fazer um. Um vídeo. Falando dos. Protetores. Tem esse da Lancome. Tem esse da Dwork Elephant. Tem esse da Coala. Tem esse da Eliocares. Esse daqui. Foi o que comprei. Fator 90. Então assim. Quando tá sol. Quando eu tô no sol. E tal. Eu gosto de usar ele. Acho melhor. Mas hoje. Eu vou usar esse daqui. Da Chiseido. Também miniatura. Claro né. Óbvio. Fator 50. É o Ultimate Sun Protection Lotion. Fator 50. Como eu falei. Ele é pra corpo e rosto. Ele é resistente a água. 80 minutos de resistência. E. Eu gostei dele. Porque eu achei que ele deixou. Por mais que ele fala que é corpo e rosto. Ele deixou uma sensação muito gostosa. Tipo. Bem tranquila na minha pele. Então. Vou usar ele hoje. Ele ficou assim. Um mate. Posso dizer pra vocês. Com o produtor solar mate. O produtor solar é uma coisa que a gente não pode economizar. Eu não acho que ele tem cheiro de praia. Eu odeio. Quando tem cheiro de praia. Sabe? Ai. Não gosto. Acho que é isso. Então. Esse é o que eu faço. De manhã. É mais rápido. Porque eu não tô conversando com ninguém. Então é tipo. Vai né. Dá rapidez. Eu já vou escovar o dente. Já tô lá. Passando. A fóreo. Né. E a fóreo é super rápida. Tipo. Ela tem uns minutinhos lá. É segundos. Na verdade. Tipo. Que é pra cada parte. Né. Do rosto. É muito rápido. Então. Assim. É muito tranquilo. É rápido. Não demora muito. Mas às vezes. Você tem tipo. Se acorda muito em cima da hora. Você tem o que? Cinco minutos. Pra se arrumar. Então. Lava o rosto. E pula pro protetor celular. Entendeu. Infelizmente. Alguma coisa você tem que cortar. Mas tenta sempre usar um hidratante. Pro seu tipo de pele. Se sua pele é oleosa. Vá atrás de produtos que sejam pra pele oleosa. Né. Dados estringentes. Pra equilibrar o pH da sua pele. Cremes. Que sejam a base de água. Né. Água. Ele tem que ser em gel. A consistência dele tem que ser mais pro gel. Cuidado também. Você que tem pele oleosa. Não lava seu rosto. N vezes ao dia. Porque pior ainda. Eu falo porque eu vivi isso. Então. Assim. É horrível. Não faça isso. É péssimo. Então. Assim. Procure sempre. Fazer duas vezes ao dia. Eu sei que tem hora que dá uma agonia. Uma gastura infernal. Entendeu. Daquele negócio. Pra você estar fritando um ovo no seu rosto. Eu já te. A minha testa. Gente. A minha testa era tipo ralador. Entendeu. Era horrível. Mas. É porque eu fazia isso. Né. Eu só piorava. E eu ainda morava. Onde tinha um. Era muito calor. Então. Eu morava na Bahia. Putz. Era muito quente. Então. Só piora a situação. Né. Você tá. Você tá na sombra. Você já tá assim. Morrendo. Morrendo mesmo. Então. Assim. Procure. Lavar seu rosto. Duas vezes ao dia. Use produtos específicos. Pra sua pele. Cuidado com álcool em formulação. O álcool. Ele desidrata. Então. Assim. Tente evitar. Tá. Eu sei que tem. Eu. Tive. Protetor solar. Com álcool. Na composição. E. Não é bom. Resseca a pele. Tipo. É péssimo. Então. Assim. Corra. Corra. O que tem álcool na formulação. Corre. Tá. Não use. E. Se você não é inscrito. Então. Se inscreva nesse canal. Curta esse vídeo. Compartilhe. Comente. Me fale. Como que era. Como que você faz. Sua rotina. Se você já fazia. Se não. Se tem algum desses produtos. Que você. Já usa. Que já usou. Você curtiu. Não curtiu. É. Você tem afora. Você não tem. Você tem uma genérica. E você também. O que você achou da sua genérica. Tipo. Hoje as coisas estão acessíveis. Graças a Deus. Né. Então. É bom. Você. Compartilha a sua experiência. Compartilha aí com a gente. A gente pode ir conversando aí. Então é isso. Gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.